Música Peço por favor Se alguém de nós me escutar Que venha aqui pra mim buscar Me leve para passear No sejo de fulgador Um enorme carrossel Atravessando todos os céus Até pousar no teu quintal Sem o meu coração E a minha vida Todos os beijos Esperando para embarcar Eu vou sempre voltar E sem temer A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL